Além da Matrix Que nosso mundo está repleto de mistérios e coisas escondidas, eu sei que você está totalmente ciente disso. Mas você já viu algumas dessas descobertas mais esquisitas? Hoje vamos mostrar para você alguns dos fósseis mais estranhos, talvez diferenciados também, que foram encontrados em algumas escavações e missões. Mas não se esqueça do principal, de curtir nosso vídeo e compartilhar com seus amigos, para que muito mais pessoas tenham conhecimento dessas informações e fiquem acima de tudo, além da Matrix. Bom, que nossos amigos dinossauros sempre nos chamaram a atenção não é novidade, afinal de contas até filme para eles nós fizemos, e também são alvos de muita pesquisa, estudo e principalmente escavações. Hoje vamos apresentar 6 fósseis que foram encontrados de formas esquisitas ou peculiares, então vamos lá! Sabendo que nossos dinossauros são alvos de estudo e pesquisa de milhares de paleontólogos e cientistas, os fósseis, restos de seres vivos preservados em materiais, a exemplo de rochas, gelo e resina, são não apenas fonte de informações valiosas, como também objeto de fascinação para milhares de admiradores, entre eles, eu e você. Ou você acha que apenas olhamos? Obviamente não! Encontrar esses tesouros do nosso planeta nos permite contemplar e olhar como que através de um véu os períodos em que não estávamos aqui, mas foco no assunto! Número 1 – A Família Dinossauro Em 2011, um paleontologista da Universidade de Rhode Island descobriu na Mongólia um ninho com os restos de 15 bebês dinossauros que foram depois classificados e direcionados como sendo da espécie Protoceratope andrusi. O grau de desenvolvimento do esqueleto entre os dinossauros pequenos e a falta de ovos no ninho indicam que eles já haviam estado no local há algum tempo, deixando em aberto a possibilidade de estarem fixos nesse lugar. Acredita-se que esses pequenos dinossauros foram enterrados vivos, provavelmente por uma tempestade de areia que atingiu a área. Uma morte triste! Mas convenhamos, que família numerosa! Qual deles será que é o baby? Número 2 – O Primata Mais Completo Descoberto na Alemanha, nossa querida Ida... Sim, eu sei que ficou um trocadilho. Tem 91 centímetros de comprimento e o melhor de tudo, não é qualquer um, é o fóssil mais completo já encontrado. Acredita-se que ela tem habitado a Terra há aproximadamente uns 47 milhões de anos. Batizado de Darwin News Mazzilli, em comemoração ao bicentenário de Charles Darwin, o fóssil foi achado em 1983 em uma pedreira de xisto desativada, famosa por concentrar fósseis muito bem conservados até hoje. Número 3 – Marcianos Cientistas acreditam ter encontrado fósseis de bactérias marcianas, mas nada parecido com o John de A Liga da Justiça. Eles encontraram fósseis de bactérias marcianas? Sim, você não ouviu errado. Eles seriam menores do que qualquer bactéria da Terra. São esses organismos com formato de minhoca vistos na imagem e detectados por meio de um microscópio eletrônico e localizados sobre um meteorito descoberto na Antártida em 1984, o que aponta que essas bactérias vieram de outro planeta até o nosso. E isso é o que faz os cientistas questionarem as reais possibilidades de bactérias sobreviverem no espaço enquanto viajam no vácuo, sob forte radiação e por longos períodos. Resistentes, não é mesmo? Número 4 – Formigas gigante Se você olhar de perto, elas são gigantes, mas de longe são pequenas. Exceto essa raridade. Quatro paleontólogos se depararam em 2011 com o fóssil de uma formiga rainha gigante de cerca de 50 milhões de anos em sedimentos de lagos antigos no Sweetwater County, no estado americano de Wyoming. Acredita-se que a Titanomirma lubay, como foi batizada, tenha vivido no período pré-histórico, o que explica seu tamanho, não é mesmo? Ela tem 5 centímetros de comprimento, tamanho que pode ser comparado ao de um beija-flor. Esse fóssil foi o primeiro do tipo a ser encontrado no ocidente. Podemos até batizá-la com o nome de formigodonte, devido ao seu tamanho anormal. Surpreendentemente, nenhum fóssil de formigas trabalhadoras foi localizado em torno dessa formiga rainha, tornando ela única. Atualmente, o fóssil faz parte da coleção do Museu de Ciência e Natureza de Denver. Número 5 – Mosquito de 46 milhões de anos com sangue seco Guloso ou não, ele morreu satisfeito. Bom, não é todos os dias que se encontra o fóssil de um mosquito de 46 milhões de anos com a barriga cheia de sangue, convenhamos. A espécie foi descoberta no leito de um rio no estado americano de Montana, revelaram cientistas em outubro de 2013. Equipamentos científicos puderam detectar vestígios de ferro no abdômen, repleto de sangue. Mas como um DNA não pode ser extraído de um fóssil tão antigo, a quem pertencia o fluido ainda é um grande mistério. É um fóssil extremamente raro, o único do tipo no mundo, disse Dale Greenwald, principal autor do estudo. E aí, será que o sangue é de algum ancestral nosso ou de um animal da época? Número 6 – A Maior Ave da Terra O voluntário James Malcolm, do Museu de Charleston, encontrou em 1983 o que pode ser a maior ave do mundo, vivo ou extinto. Ela tem mais de 7 metros da ponta de uma asa à outra. Absurdo, não concorda? A descoberta foi feita no estado da Carolina do Sul, durante as escavações para a construção de um novo terminal do aeroporto internacional da região. De acordo com pesquisadores, o Palagorn Sundersee tinha asas longas e elegantes que o ajudavam a se manter no ar apesar do seu tamanho, duas vezes maior que o abatroz real. Acredita-se que a ave tenha vivido entre 28 e 24 milhões de anos após a extinção dos dinossauros, seu fóssil inclui ossos óculos e finos, patas curtas e asas enormes. Os pesquisadores chegaram à conclusão que essa ave decolava correndo ladeira abaixo, aproveitando vento ou correntes de ar como fazemos com os asa-deltas, o famoso impulso. Até porque deve ser difícil levantar voo com esse tamanho. E aí, o que achou dessas raridades do nosso planeta? São extremamente peculiares, pois mostra que nós não sabemos absolutamente nada do nosso planeta. Ou você realmente sabia de algo disso? Vamos aguardar, pois a cada mês aparece algo mais esquisito ainda. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, pois dessa forma irá sempre receber nossos vídeos novos. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos, assim você e todos estarão sempre além da Matrix. Abraços! 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 Abraços!